Vlada Zic Um, dois, três Vlada Zic Vlada Zic Vlada Zic Vlada Zic Vamos lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É hora da diversão! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É hora da diversão! Vamos! Vamos lá! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Incrível! Incrível! Oh! Oh, meu Deus! Uhul! Among Us! Podemos fazer isso agora! Ai, meu Deus! Among Us! Ai, meu Deus! Eu quero usar! Among Us! Legal! Legal! Me's Among Us! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Tchau! 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 Tchau, tchau.